Kiss dos aplicativos, marque os que você já tem ou já teve. Adolescentes, jovens, adultos, senhoras e senhores, idosos, Instagram Felipe Insta que via, Snapchat o antigo era Felipe Snapp aqui sem H agora o novo é Felipe Snapp aqui com H, Twitter Felipe Htw aqui e me adicione no Facebook Felipe Henrique aceita minha e sua solicitação de amizade. Curta a minha página com nome deste canal o link estará na descrição do vídeo, aguardo vocês lá, curta comenta compartilha com seus amigos e amigas e famílias e se inscreva e ativa sino da notificação tchau pessoal obrigado valeu aos escritos e visualizações.